Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Também conhecido como DSLWPB, o equipamento desenvolvido pelo Arbin Institute of Technology foi lançado ao espaço em maio de 2018 e pegou carona com o Kekiao, satélite de comunicações que facilitou a missão Chang'e 4, voltada à exploração do lado mais distante da Lua. Utilizando uma técnica de interferometria, na qual duas ondas de rádio são sobrepostas para análises posteriores da terceira resultante da combinação, diversas observações astronômicas foram possíveis com o Longjiang. Uma delas, bem, é a que você vê agora. Imagens de eclipse lunar foram capturadas por satélite chinês. Toda missão tem seu fim enquanto o Kekiao continuou, se movimentando rumo ao destino de sua missão, o pequeno satélite utilizou seus próprios dispositivos de propulsão e diminuiu a velocidade antes de finalizar a jornada, para poder entrar em órbita lunar. Uma vez que estava passeando por lá, recebeu instruções de estudantes da universidade, em que foi criado para filmar a Lua, a Terra e as estrelas. Equipamento foi desenvolvido pelo Arbin Institute of Technology. Para a alegria de entusiastas do ramo, a facilidade de manuseio permitiu ao astrônomo amador alemão Reinhardt K. Utrema HN utilizar uma antena de rádio de seu quintal e enviar comandos para que o Longjiang 2 capturasse imagens do eclipse lunar que ocorria em nosso planeta. É preciso ressaltar que o dispositivo contava, inclusive, com uma carga útil de sensoriamento remoto construída na Arábia Saudita e incluída como parte das cooperações internacionais. Por isso, durante seu tempo de vida, outras fotos de tirar o fôlego foram dadas de presente aos humanos. SOMEOF TIPIC TOUR STAKEN TUTIMON BDSLWP BELZING SAUDI REMOTE SENSE SING PILOAD TUTIMON HTTPS TECU BARRA 24 SYNC FOJVPIC.TWITER.COM BARRA EPSILON DXZBHXD8N MOHAMED BINOTIMAN ARROBA BINOTIMAN AUGUSTI 1, 2019, A ULTIMAÇÃO DO SATÉLITE, FOI UM TANTO QUANTO NOBRE. Ele encerrou sua missão em agosto de 2019, quando foi deliberadamente destruído, para que não representasse perigo algum em futuras iniciativas. Ainda assim, ficará na memória de todos pelas conquistas alcançadas, e ganhou uma homenagem à altura, detalhando sua trajetória. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.